Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Qual cachorro que solta mais pelo? O cachorro de pelo curto ou um cachorro de pelo longo? Todo mundo diz que é o cachorro de pelo longo, não é verdade? Mas esse vídeo vai te surpreender. Eu até vou dizer que tu não vai acreditar no que eu vou te contar. Mas antes eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui qual cachorro que tu acha que solta mais pelo. É o de pelo curto ou é o de pelo longo? E acompanha o vídeo pra ver se tu acertou. Então assiste todo vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like pra mim trazer cada vez mais vídeos pra te ajudar. Se inscreve e ativa o sininho porque tu não vai querer perder nenhum super vídeo que tá chegando. Não deixa de ver a nossa playlist só com as rações mais tops do mercado brasileiro. Lá tu vai encontrar uma ração boa e com excelente custo-benefício pro teu cão. Então pessoal, antes de te responder essa pergunta, eu preciso que tu entenda como que funciona o mecanismo, o ciclo do pelo no teu cão. A primeira coisa que tu tem que saber é que o pelo é vivo. Isso mesmo. Pode parecer estranho no primeiro momento eu chegar e te dizer o pelo é vivo. Mas é no seguinte sentido. Ele nasce, ele cresce e ele morre. O morre aqui significa que ele vai cair. Então ele tem o que a gente chama de ciclo. E o cachorro de pelo longo vai ter menos troca de pelo por ano que o de pelo curto. Mas por que professor? Como o pelo é longo, ele vai demorar muito mais tempo pra ele morrer. Para haver a troca desse pelo. Já o cachorro de pelo curto, ele vai crescer e logo já vai cair. Porque ele é pequeno. Tu entendeu? Pra você ter uma ideia, um cachorro de pelo longo vai trocar em média uma vez por ano os pelos. Já um cachorro de pelo curto pode trocar de duas a três vezes por ano. Aí tu já percebeu a diferença. Tu sabia disso? Então já compartilha pra galera, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe. Quando vai escolher um cachorro, o que que pensa? Cachorro de pelo longo solta muito pelo, isso e aquilo. É ou não é verdade? Muita gente na hora de escolher um cão se atenta a questão da pelagem. Às vezes nem é frescura. Tem pessoas que tem rinite, que tem alergia. E uma raça que cai a menos pelo, com certeza é mais adequado pra esse perfil de pessoas que gostam de cães. Compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente na hora de escolher o seu cão. Deixa aquele like pra me trazer cada vez mais vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tu não vai querer perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.